Todo material que se dissolve é chamado de soluto. Então, soluto é aquele que será dissolvido. Em que? No solvente. Todo material que dissolve outro é chamado de solvente. A gente considera a água como solvente universal. O material formado pela interação entre eles é chamado de solução. Essa solução pode ser homogênea ou heterogênea. A solução é homogênea. Você olha e não consegue separar os componentes. Água com sal. Depois que misturei, vira uma solução. Porque ela é homogênea, eu não consigo ver o sal e a água mais. Vira uma mistura homogênea. Agora, o que não é solução é quando ela é heterogênea. É uma mistura heterogênea. A gente não chama de solução, porque eu consigo ver fases. Então, se eu misturar água com sal e serragem, a água com sal solubiliza e vira uma solução. Mas a presença da serragem formando uma fase diferenciada que eu consigo ver e distinguir, faz com que eu não possa chamar isso de solução, porque ela é heterogênea. Então, soluto com solvente é solução quando é homogêneo. Quando é heterogêneo, é uma mistura heterogênea. Então, eu tenho soluto com solvente homogêneo, mistura, homogênea, solução. Não é, é heterogêneo. Então, é uma mistura heterogênea. Se colocarmos uma quantidade muito grande de sal em um copo com água, o que ocorrerá? Bom, a gente fala, eu falei com vocês aqui, que o sal mistura na água e forma uma solução. Porque o sal é solúvel em água. Mas isso tem um limite. Então, para todo solvente, eu tenho um limite de soluto que eu posso dissolver. Então, eu posso ter, para cada solvente, solutos diferentes sendo dissolvidos, mas todos eles só vão ser solubilizados até um limite, que é chamado de coeficiente de solubilidade. O que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que eu consigo solubilizar em uma quantidade definida de solvente. Então, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver quanto de sal de cozinha. Quanto de cloreto de sódio, eu consigo solubilizar em 100 gramas de água. Obviamente, eu tenho um outro parâmetro muito importante a ser observado, que é a temperatura. Porque o aumento da temperatura acaba aumentando a solubilidade. Não é uma regra geral, a gente vai ver que tem exceções. Mas o aumento da temperatura faz com que eu tenha aumento da solubilidade de sólidos em líquidos. Então, se eu pego açúcar, vamos pensar no café. Quem faz café com açúcar? A quantidade de açúcar que eu coloco na água, inicialmente ela não se dissolve totalmente, fica com uma quantidade no fundo. Mas a partir do momento que eu aqueço, eu vou ter um aumento da temperatura, um aumento da solubilidade. Então, é quase que uma regra geral, apesar da exceção que a gente vai ver, das exceções, de que o aumento da temperatura promove o aumento da solubilidade de sólidos em líquidos. Aqui eu tenho uma mistura, o soluto, que é o sal, com o solvente, que é a água, formando uma solução. Se eu colocar sal além do limite do coeficiente de solubilidade, ele vai descer, formando o que a gente chama de precipitado, o corpo de chão ou o corpo de fundo, que é aquela quantidade que fica no fundo do copo e não solubiliza. Então, assim eu acabo tendo uma fase, uma fase a mais ali. Parte do sal não se dissolve, ficando no fundo do copo, quando eu tenho o excesso, uma quantidade de sólidos além do coeficiente de solubilidade. A solubilidade pode, então, ser definida como quantidade máxima de uma substância, denominada soluto, que é possível dissolver em uma quantidade padrão de outra substância, denominada solvente, em uma dada temperatura. Então, a quantidade de sal que eu vou conseguir solubilizar naquele líquido, na água, vai depender da quantidade de água que eu tenho e da temperatura que ela vai estar. Para registrar o valor da solubilidade de um material, verificamos a quantidade de soluto, a quantidade de solvente e a temperatura em que eles se encontram. Em regra geral, o aumento de temperatura aumenta a solubilidade das substâncias. Em regra geral, né? Vamos ver que tem exceção aqui no gráfico. O coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, do cloreto de sódio na água, é 36 gramas de cloreto de sódio a cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, eu tenho a quantidade de soluto, 36 gramas de NaCl, uma quantidade padrão de solvente, 100 gramas de água, a uma temperatura pré-definida, que é sempre 20 graus Celsius. Então, a 20 graus Celsius em 100 gramas de água, eu solubilizo 36 gramas de NaCl. E se eu colocar, então, 200 gramas de água? Eu tenho a condição de solubilizar até 72 gramas. E se eu colocar só 50 gramas de água? Eu diminuir pela metade a quantidade de líquido? Eu tenho que diminuir também de forma proporcional a quantidade de sal. Então, 100 gramas, dissolve 36 gramas. 200 gramas, dissolve 72 gramas. 50 gramas, dissolve 18 gramas. Se eu colocar mais do que isso, eu não vou solubilizar, ele desce, né? Forma aquele corpo no fundo, chamado de corpo de chão, corpo de fundo ou precipitado. Ok? Esse parâmetro, essa característica, gera uma constante chamada de coeficiente de solubilidade. Soluções. São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, como a gente viu. A gente pode ter misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma fase. Elas podem ser monofásicas, que são soluções, são homogêneas, uma fase só. Podem ser bifásicas, que tem duas fases, são heterogêneas. Podem ser trifásicas ou polifásicas, né? A partir de três fases aí. Depende de quantas substâncias imissíveis a gente misturou, a gente colocou. Solução é a mistura de soluto mais solvente. O soluto sempre em menor proporção, porque ele vai ser dissolvido no solvente, que vai estar sempre em maior proporção. E, em geral, é o H2O, é a água. Exemplos, açúcar em água. Ar é uma solução de gases. Ligas metálicas, né? É uma solução de sólidos. Por exemplo, o ar-sinox é uma liga metálica. O ouro, né? 18 quilates é uma liga metálica. Porque você não consegue identificar, separar a olho nu, o que é ouro e o que é as outras, o que são os outros componentes da liga. E o ar, a mesma coisa. O aço inoxidável, a mesma coisa. Então, são soluções. Apesar de não serem líquidas, como eu disse, a gente tem sempre a ideia, né? De que solução é uma coisa líquida, né? Mas nem sempre é assim. Está na fase líquida, não. Soluções. Soluções podem ser, quanto ao estado físico, distribuídas aí, divididas em sólidas, líquidas e gasosas. Sólidas, por exemplo, ligas metálicas. Medicamentos. Normalmente, a gente tem os princípios ativos, os recipientes misturados aí. Imagina um comprimido branco de pirona. Ele tem vários componentes ali, entre princípios ativos e recipientes. E eu não consigo diferenciar o que é cada um deles, tornando o comprimido 1, uma solução sólida. Líquidas, né? É mais comum aí, como água mineral, soro fisiológico. Eu coloquei água mineral sem gás, porque quando tem gás, a gente consegue ver o gás, né? Aí já não é mais uma solução. Bebidas. E gasosas, o ar isento de poeira, porque a gente consegue ver a poeira suspensa no ar também. Bom, então nós temos nas soluções o que a gente chama de coeficiente de solubilidade, que é, ou coeficiente de saturação, né? A quantidade máxima de um soluto sólido, que pode ser dissolvida em uma certa quantidade de um solvente, um políquido, em uma dada temperatura. O coeficiente de solubilidade é uma grandeza determinada experimentalmente e apresentada em tabelas. Então não tem como você calcular, descobrir o coeficiente de solubilidade. Isso é feito de forma experimental. Nós temos alguns exemplos, ó. Todos eles para 100 gramas de água e a 20 graus Celsius. Para o cloreto de sódio, o coeficiente de solubilidade são 36 gramas por 100 gramas de água. Para o sulfato de cobre, desculpa, para o sulfato de cálcio, é 0,2 gramas por 100 de água. Ele é pouco solúvel, né? Se você comparar com o cloreto de sódio, que são 36 gramas por 100 de água, o sulfato de cálcio são 0,2 gramas para 100 de água só. E o nitrato de potássio, que é o KNO3, 13,3 gramas por 100 de água. Então a gente pode comparar a solubilidade através desse número, né? Que é o coeficiente de solubilidade. Bom, tomando como base o coeficiente de solubilidade, a gente tem aí soluções que podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. As insaturadas, eu tenho a massa de soluto dissolvido menor do que o coeficiente de solubilidade. Vou pegar sempre como exemplo o cloreto de sódio aqui, que são 36. Vou pegar sempre esse exemplo aqui, para a gente usar e ficar de forma didática. Nas soluções que são insaturadas, eu tenho menos do que 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água, tá? Então eu vou ter sempre menos quantidade de soluto do que o coeficiente de solubilidade que eu conheço, né? Conhecido. Então, se eu tiver uma quantidade muito baixa, tipo, é 36 gramas, eu tenho 3 gramas só, ela está diluída. Ela é uma insaturada diluída, a concentração está baixinha. Se eu for chegando perto do coeficiente de solubilidade, 30, 31, 32, eu já falo que ela é concentrada. Uma solução que já está chegando perto do limite de saturação. Então ela é insaturada quando a massa de soluto dissolvido é menor que o coeficiente de solubilidade. Ok? As saturadas, quando a massa de soluto dissolvido é exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Então eu teria 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Ok? Insaturada, massa de soluto dissolvido menor que o coeficiente de solubilidade. Pode ser diluída ou concentrada de acordo com a proximidade ou distância, né? Do total, da saturação que é o coeficiente. E super saturadas eu tenho uma situação diferente que é o seguinte. A massa de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de solubilidade. Mas como que isso é possível? Como que é possível ter 38 gramas de cloreto de sódio em 100 de água? Bom, se eu tenho 36 gramas como coeficiente de solubilidade, eu só consigo diluir mais, solubilizar mais, desculpa, se eu aumentar a temperatura. Para algumas soluções, quando eu aumento a temperatura e abaixo aquela quantidade de excesso, ela se mantém. Por exemplo, aqui eu mantive 2 gramas a mais do que o coeficiente de solubilidade. Elas são super saturadas, produzidas por aquecimento. Na grande maioria das vezes, quando eu aumento a temperatura de 36 e ela dissolve 38, se eu abaixo a temperatura, ela volta para 36 e esses 2 gramas que estão sobrando aqui em excesso, elas caem. Elas vão para o fundo, elas precipitam. Então, eu aumento a temperatura, eu aumento a solubilidade e ele chega a 38. Quando eu abaixo a temperatura de novo para 20, ele volta para 36 dissolvidos, mas eu tenho 2 gramas de corpo de chão, de precipitado, de corpo de fundo. Mas, por exemplo, quando você está fazendo café, você coloca, aquele exemplo que eu dei do café, você coloca uma quantidade alta, maior de açúcar do que você consegue solubilizar na temperatura de 20 graus, mas na hora que o café esfria, aquele açúcar que está em excesso, ele não vai para o fundo do copo. Por quê? Porque vira uma solução super saturada. O exemplo clássico de uma solução super saturada são os xaropes. Eu tenho nos xaropes uma quantidade de açúcar muito maior do que o coeficiente de solubilidade da sacarose. Porque eu tenho uma solução super saturada preparada, sim, dessa maneira, com aquecimento. Elas ficam até viscosas, são soluções grossas, viscosas, como o café, como os xaropes, porque eu tenho muita concentração de substâncias ali, nesse caso da sacarose. Vamos falar mais um pouquinho? As soluções super saturadas são preparadas aquecendo-se uma solução que apresenta corpo de fundo. Quando eu coloco a água do café com aquela quantidade alta de açúcar, o açúcar vai para o fundo. Você pode mexer, mexer, que ela não vai chegar a se dissolver completamente. Mas aí eu aqueço até a total de solução do soluto presente, mesmo do excesso. Após isso, a mesma vai sofrer lento resfriamento. É importante que o resfriamento seja lento. Se eu der um choque térmico, ela volta da mesma maneira, a ter precipitado, ter esse corpo de fundo aí. Até a temperatura de referência, que no nosso caso é sempre 20 graus Celsius, que é o valor tabelado. Isso possibilita que o excesso de soluto, além do coeficiente de solubilidade, o excesso que ultrapassou o coeficiente de solubilidade, permaneça dissolvido. Entretanto, são soluções muito instáveis. O que isso quer dizer? Elas têm uma instabilidade. Se eu colocar um pouquinho a mais de açúcar, eu precipito o excesso todo. Isso chama germem de recristalização, germem de cristalização. O que isso quer dizer? Eu recristalizo, eu transformo novamente a solução insaturada, e eu faço com que eu precipite aquele excesso que está ali. Isso é causado por quê? Pela instabilidade das soluções supersaturadas. Todo o excesso irá se precipitar, principalmente quando eu tenho aí choque térmico, agitação mecânica. Ok? Com a pequena quantidade que eu coloco, né? Eu pego uma solução supersaturada. Se eu colocar um pouquinho só de açúcar a mais, ou de sal a mais, eu não vou precipitar só aquela quantidade que eu coloquei, mas toda aquela quantidade que já está em excesso. Solubridade e temperatura. Isso aqui a gente viu que, para solutos sólidos, em geral, tem uma exceção só que eu vou mostrar para vocês, o aumento da temperatura provoca aumento na solubilidade. Isso é fato, né? Isso é o mais comum. Aumentei a temperatura, aumenta a solubilidade de sólidos em líquidos. Esse efeito varia de substância para substância, pode ser facilmente evidenciado em diagramas de solubilidade, que a gente vai estudar um diagrama de solubilidade agora na sequência. Para substâncias gasosas, o fenômeno é oposto, pois o aumento da temperatura diminui a solubilidade. Quando eu tenho um refrigerante gelado e eu abro, o gás fica no refrigerante. Se o refrigerante está quente, o gás não se mantém, porque ele tende a não se solubilizar. Como o gás é volátil, ele se perde no ambiente. Se você abrir um refrigerante quente, o gás está tão insolúvel e quer sair de qualquer maneira, que ele sai violentamente e acaba carregando o líquido, né? Faz aquela bagunça do refrigerante que explode, né? Aquele vulcão de refrigerante, justamente porque eu tenho uma insolubilidade do gás. O refrigerante tem que estar gelado. Por esse motivo, devemos conservar o refrigerante após aberto em geladeira, porque a menor temperatura favorece a dissolução do gás carbônico, que é o gás dos refrigerantes. Perde o gás, né? Olha, isso é um diagrama de solubilidade. Observem aqui, eu tenho nesse eixo coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água e nesse x, temperatura. Então, eu tenho aí x e y. Aqui a temperatura em graus Celsius. Observem que eu tenho 20 graus Celsius, 30, 40, 10, 20, 30, 40, até 80 graus Celsius aqui. E tenho coeficiente de solubilidade de 20 até 140. Observem que para o KNO3, que é o nitrato de potássio, eu vou aumentando a temperatura, eu aumento drasticamente o coeficiente de solubilidade. Para o K2CR4, eu vou aumentando, eu aumento também ligeiramente o coeficiente de solubilidade. Para o NACL, eu também aumento ligeiramente. Observem que para o KNO3, é mais drástico o aumento da solubilidade. Muito diferente. Estão vendo? Então, para um aumento de temperatura de 0 até 80 graus, o K2CR4 aumenta mais ou menos até uns 90, uns 30. Passa aí de 60 para 90 do coeficiente de solubilidade. Aumenta uns 30 gramas ali para ser dissolvido a mais, né? Com um aumento de temperatura aí de 80 graus. Diferente dos outros, olha o KNO3, que vai subindo aí de uma forma bem drástica. O NACL também é pequeno a alteração. Está vendo? De 40, de 36 aí, 40, ele sobe para muito menos, para uma diferença muito pequena. Agora, esse sal de césar, esse sulfato de césar aqui, observem que o aumento da temperatura, eu diminuo o coeficiente de solubilidade. É o contrário dos outros, porque é uma exceção, uma regra. É um metal radioativo, é um sal, né? Então, eu tenho uma... Aumenta a temperatura dessas substâncias. Promove outros efeitos que a gente não estuda agora, né? É caracterizado por esse tipo de comportamento, como a gente está vendo aí. Então, esse é um diagrama de solubilidade. Normalmente, a gente apresenta esse quadro quadriculado, um grafitozinho todo quadriculado, para vocês encontrarem melhor. Porque aí eu falo assim, bom, só um exemplo de um exercício, por exemplo. Pode cair. O coeficiente de solubilidade do K2CrO4 passa de 60 gramas por 100 de água a 20 graus Celsius para 90 gramas, né? Só por alto. 90 gramas por 100 gramas de água. Então, a 20, para esse sal, a 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é 60. 60 gramas do sal para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Para 80, eu tenho 90 gramas do sal para 100 gramas de água a 80 graus Celsius. Então, eu posso fazer cálculos e identificar. Se eu colocar 60 gramas, se eu colocar 90 gramas a 80 graus Celsius, vai estar totalmente solúvel. Se eu abaixar a temperatura para 20, ele cai para 60. E eu vou ter precipitado de 30 gramas. Do 90 para 60, eu vou ter o precipitado de 30 gramas, que foi o excesso do coeficiente de solubilidade que eu coloquei para aquelas temperaturas definidas, ok? Então, a gente olha, observa dessa maneira. E aí, pessoal, eu entro agora também, falando em estado físico da matéria, nas mudanças dos estados físicos da matéria. Os estados físicos são sólido, líquido e gasoso, como todo mundo sabe. E aí, eu vou ter do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. E do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, também direto. A transformação, essa mudança de estado físico. Obviamente que essa seta para cá, do sólido para o gasoso, eu tenho aumento de temperatura, aumento da energia cinética, aumento da vibração das moléculas, como eu falei com vocês. Então, a mudança de estado físico do sólido para o gasoso, aumenta a temperatura. Só acontece com aumento de calor. Mudança de estado físico do gasoso para o líquido, só acontece com diminuição de temperatura, redução de calor. Então, com aquecimento, eu tenho do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do sólido direto para o gasoso, sublimação. Reduzindo a temperatura, resfriando. Do gasoso para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do gasoso para o sólido, resublimação. Sublimação e resublimação. Ok? Vamos especificar melhor. As substâncias podem mudar de estado físico. Sólido, líquido e gasoso. Posso passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do gasoso para o sólido. Pode ocorrer qualquer uma das formas de mudança de estado físico. O que diferencia essas substâncias em cada estado físico são as disposições e a agitação molecular. Lembra por quê? Por causa do calor, por causa da temperatura. Então, a energia térmica, que se transforma em energia cinética. Faz as moléculas vibrarem, agitarem. Aquecimento ou resfriamento. Mais aquecimento, mais vibração. Menos aquecimento, menos vibração. Transforma um estado físico em outro. É possível mudar o estado físico de uma substância, provocando afastamento e aproximação de suas moléculas. O que é conseguido por meio de alterações na temperatura ou na pressão. A pressão também pode provocar isso, né? Aproximação ou afastamento, distanciamento das moléculas. Mas nós vamos falar somente do aquecimento, tá bom? As mudanças de um estado físico para outro recebem nomes específicos. As denominações que a gente vai ver, que vocês já conhecem, né? Nada mais é do que um resumo de uma disciplina que vocês já estudaram em algum período aí da vida de vocês aí, da vida de estudante. Na verdade, nós estamos relembrando esses conceitos, né? Fusão. Passagem do estado sólido para o estado líquido. Cada substância sofre fusão em temperatura específica, denominada temperatura de fusão. Então, na fusão, eu vou ter o que a gente chama de derretimento. Claro que derretimento é um termo popular, não é um termo químico. Mas você vai ter a fusão, a passagem do sólido para o líquido, quando chega na temperatura de fusão com o aquecimento. Aqui, ao nível do mar, tem também a pressão, né? Então, nós temos esses conceitos todos de mudança de estado físico aqui. Todas essas transformações, elas variam com temperatura e pressão. Nós vamos falar da temperatura, mas a gente tem que considerar a pressão também, né? A gente vai sempre imaginar a pressão fixa ao nível do mar, para a gente fazer cálculos, né? Mas a gente também pode trabalhar com alterações de pressão. Mais alto, mais baixo, né? Ao nível do mar, ou no pico de uma montanha. Aqui, algumas temperaturas de fusão tabeladas, ó, da água. Todas ao nível do mar, né? Como eu disse, a gente sempre trabalha assim, ao nível do mar. Quando a gente dá uma temperatura de fusão, de ebulição, a gente dá ela ao nível do mar, para que a gente tenha valores padronizados e tabelados. Da água é 0 graus Celsius, do ferro é 1.536 graus Celsius, do ouro é 1.063 graus Celsius, alumínio 660, chumbo 327 graus Celsius, e para a prata, 950 graus Celsius. A água, entre esses, é o que tem a menor temperatura de fusão, e o ouro, que tem, desculpa, o ferro, que tem o maior. Com 1.536 graus Celsius. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Solidificar, congelar, a gente chama de congelamento, né? Quando a gente está falando da água, já vai acontecer com resfriamento, é o inverso da fusão. Então, a fusão é do gelo para a água líquida, né? A solidificação é da água líquida para o gelo, então é do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. Aqui, nesse caso, a gente está falando do líquido para o sólido, que é o inverso da fusão. Para uma dada substância, a temperatura de solidificação coincide com a temperatura de fusão. Então, a solidificação coincide com a fusão, eu só tenho que saber de onde que eu parti. Se eu estou do líquido e chego a zero, começa a congelar. Se eu estou do sólido e chego a zero, começa a derreter. Eu estou falando de um aumento de temperatura gradual ou de uma diminuição de temperatura gradual, para eu saber se eu estou solidificando ou fundindo. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, é o líquido para o gás. Tem três nomes diferentes, né? Esse processo pode acontecer de três nomes diferentes, sendo evaporação, calefação e ebulição. Evaporação é a passagem lenta e espontânea. Ocorre em qualquer temperatura e é um fenômeno superficial, pois são as moléculas da superfície do líquido que passam para a fase gasosa. Pelo exemplo, vocês vão entender. Os líquidos apresentam maior ou menor capacidade de evaporação, chamado aí de pressão de vapor. Volatilidade. Quanto mais volátil, mais fácil ele passa, né? Enquanto a pressão de vapor também aí são consideradas. Exemplo do ciclo da água e quando eu penduro roupas no varal. Então, quando eu penduro lá um monte de roupa no varal, ela vai evaporar, vai ser uma passagem lenta, né? Da água do estado líquido, está ali na roupa molhada, para o gasoso que vai se perder no ambiente até a roupa se secar. E os ciclos da água na natureza também, com aumento de temperatura, né? Eu tenho uma evaporação aí da água dos rios, formando as nuvens. A calefação é uma passagem mais drástica. Quando eu tenho a evaporação, uma passagem lenta e espontânea, enquanto eu tenho essa passagem lenta e espontânea, que é a evaporação, eu tenho uma passagem drástica e instantânea, que é a calefação. É quando eu pego pequenas quantidades de água e jogo numa superfície muito quente. Por exemplo, quando você borrifa numa chapa, aquele barulhinho automaticamente aí da violência do processo de calefação da passagem drástica, instantânea, da fase líquida para a fase gasosa. Como aquecimento drástico, rápido, instantâneo. Ebulição é o processo que ocorre em uma temperatura específica para cada substância, chamada de temperatura de ebulição. Ocorre em toda a massa líquida, tem como característica a formação de bolhas. É quando eu coloco uma chaleira no fogo para aquecer água até ela ferver e entrar em ebulição. Tem aquela formação das bolinhas, né? E aqui eu tenho temperatura de ebulição ao nível do mar. Da água, 100 graus Celsius. Do álcool comum, 78 graus Celsius. Do cloreto de sódio, 1490 graus Celsius. Do ferro, 3000. E do mercúrio, 356. Então eu chamo de ferver, né? É a temperatura em que essas substâncias fervem ao nível do mar. Por quê? Pensem que eu tenho... Pensem que a pressão atmosférica, né? Ao nível do mar e numa montanha. Pensem na atmosfera e na camada de ar que eu tenho. Ao nível do mar, eu tenho uma camada de ar grande. No pico de uma montanha, eu tenho uma camada de ar pequena. O que impede que a água passe, né? Que os líquidos evaporem, passem da temperatura líquida para a gasosa, é a coluna de ar que eu tenho pressionando o líquido para que fique no estado líquido. Impedindo que ele evapore, que ele ganhe a atmosfera. Então, ao nível do mar, eu tenho uma pressão alta. No alto da montanha, eu tenho uma pressão pequena, né? Imagina a pressão alta com a pressão pequena. Uma coluna de ar sobre mim maior ao nível do mar e uma coluna de ar sobre mim menor no pico de uma montanha. Isso vai fazer com que eu tenha uma alta temperatura de ebulição ao nível do mar. Eu preciso de mais calor, mais temperatura para que ele passe, né? E no pico de uma montanha, eu preciso de menos temperatura para que ele passe para o estado gasoso. Então, eu tenho uma temperatura de ebulição maior ao nível do mar e menor no pico de uma montanha para a mesma substância. Então, se a água é 100 graus Celsius ao nível do mar, se eu descer mais que o nível do mar, ela vai ser mais que 100 graus Celsius. Se eu subir numa montanha, a água vai ferver antes dos 100 graus Celsius, entenderam? Porque eu tenho que considerar a minha pressão atmosférica, né? Então, eu estou falando da pressão que vai estar segurando as moléculas do líquido para que elas não virem gás. Esse conceito é chamado de pressão de vapor, tá? Vocês vão estudar em Fiscoquímica. Condensação, também chamada de liquefação, é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o processo inverso da ebulição. Então, a condensação vai ser o inverso da ebulição. Sublimação e resublimação é a passagem do sólido para o gasoso e também do gasoso para o sólido, né? Então, sublima com o aumento da temperatura, resublima com a diminuição da temperatura. A naftalina, por exemplo, você deixa ela, né? Uma pedra de naftalina e ela desaparece porque ela sublima. Sem passar pelo líquido, ela se transforma diretamente em gás. E a resublimação é o inverso disso. Aqui a gente tem sempre o exemplo do gelo seco, né? As máquinas de gás, de fumaça, né? Que são de gás carbônico. Aqui você pega o gelo seco, que é o gás carbônico no estado sólido e ele se sublima, transformando aí diretamente em gás. Aqui o exemplo, né? Só um resumo de aumento de temperatura para cá, seta para cá, aumento de temperatura, seta para lá, diminuição de temperatura. Então, eu tenho fusão, vaporização, que pode ser ebulição, evaporação e calefação. E para cá eu tenho liquefação ou condensação, solidificação e sublimação reversa ou resublimação. Aqui o que eu falei com vocês, observem que no sólido, com a pequena vibração decorrente de uma baixa temperatura, baixa energia térmica, energia vibracional pequena, eu vou ter as partículas próximas umas das outras. Os átomos vão estar próximos. Isso vai fazer com que eu tenha um sólido. Se eu aumentar a temperatura, eu vou ter um líquido. Se eu aumentar mais a temperatura, eu vou ter um gás. Maior dispersão do gás. E aí eu vou ter aproximações maiores ou menores, de acordo com a temperatura. Qual seria a influência da temperatura e da pressão nas mudanças de estado físico? Passando pelos processos de fusão e vaporização e a sublimação é necessário aquecer o material. Esse aquecimento aumenta a agitação das partículas, ocorre o aumento da temperatura e da absorção de calor, chamado de endotérmico. Então, toda mudança de estado físico que aumenta a temperatura, eu tenho a absorção de calor do meio. O processo vai ser chamado de endotérmico. Eu vou aumentar a temperatura, aumentar o calor do sistema. Então, é um processo de absorção de calor, chamado de endotérmico. Quando é o contrário, eu tenho o exotérmico. Quando é um processo de liberação de calor. Então, eu tenho uma redução do calor, da temperatura, da energia do sistema. Então, passando pelos processos de solidificação, condensação e resublimação, é necessário reduzir a temperatura do material. Essa redução de temperatura diminui a agitação das moléculas, ocorre diminuição da temperatura e liberação de calor. Esse processo é denominado de exotérmico. Então, endotérmico aumenta a energia do sistema, absorve o calor do meio. Exotérmico libera calor para o meio, diminui a energia do sistema, é chamado de exotérmico. A pressão atmosfera, a pressão da atmosfera, que é a pressão atmosférica, toda a massa de ar que existe, que exerce uma força sobre tudo que está na superfície da Terra. Então, como eu disse para vocês, ao nível do mar e no pico da montanha, eu tenho uma massa de ar menor no pico da montanha, maior ao nível do mar. Isso vai fazer com que a pressão atmosférica seja maior ao nível do mar e menor no pico da montanha, influenciando nos processos aqui de mudança de estado físico. Ao nível do mar, a pressão atmosférica atinge o seu valor máximo, que corresponde a 1, a TM. Todas as temperaturas de ebulição e fusão citadas foram consideradas ao nível do mar. Como eu disse, a gente considera sempre pressão para apresentar esse valor, esses valores, esses dados de temperatura, de ebulição, de fusão, mas para um valor padronizado e tabelado, a gente considera essa tabela ao nível do mar. O que acontece no processo de ebulição da água? Bom, as moléculas recebem energia em forma de calor e assim agitam-se mais e escapam para a atmosfera. Então, assim, ela se desprende e solta na atmosfera. Se eu tenho uma massa de ar gigante em cima dela, pressionando ela para baixo, ela precisa de muita força, muito calor, muita temperatura para ela ganhar energia. Aí eu preciso de ter uma temperatura de ebulição maior. Se ela está no pico da montanha, ela vai precisar de menos força, porque a massa de ar que está pressionando é menor. Então, ela precisa de menos temperatura. Por isso que a pressão atmosférica vai fazer com que, ao nível do mar, a temperatura de ebulição seja mais alta, e, no pico da montanha, a temperatura de ebulição seja mais baixa. Se a pressão que atua no líquido diminui, no pico da montanha, as moléculas se desprendem com mais facilidade, ou seja, com menor grau de agitação, reduzindo a temperatura de ebulição. e, no pico da montanha, mas não tem mais baixa de ebulição. E, no pico da montanha, a temperatura de ebulição, e, no pico da montanha, e, no pico da montanha. Obrigado.